Estamos num mundo perdido Num mundo, num mundo Sem voltas, só depende de você Pode perguntar quantas vezes quiser Mas eu não te garanto Me escutar o que quer Para melhorar nossa realidade É preciso ter força Que a união nos trará Se eu tivesse umas asas Que me permitissem voar Por todo lugar Eu pudesse passar Te encontraria com a felicidade Estampada no olhar Mesmo que a injustiça Renasce um lugar E os novos filhos que serão bem-vindos A esperança de cada criança Vem nos alegrar A solução de um mundo perdido E toda confiança E toda confiança iremos entregar No cerrado No cerrado tem galhos bem-vindos O que vocês podem acreditar De uma planta queimada Para uma folha brotar Nós também somos iguais Nós também somos iguais As plantas de lá Se não foram iguais Se não for meu amigo Não venha Não venha Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Obrigado.